Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, com o amigo Jorge. Sejam muito bem-vindos de volta à Évora. Estamos em Évora outra vez, é verdade. Agora uma longa maratona, uma longa jornada por Évora. O que é que eu tenho aqui comigo hoje, em mais uma parceria com o grupo Amatos Car, um dos nossos maiores parceiros também dos últimos tempos, a quem eu agradeço uma vez mais a cedência aqui do carro. E já sabem, quem estiver interessado em qualquer viatura do grupo, porque eles representam várias marcas, com muito impacto aqui no Alentejo, entre em contato comigo ou vá diretamente à fonte. Mencionando sempre a JM Reviews é extremamente essencial. E antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Portanto, hoje, parecendo que não, é aqui um episódio relevante, importante, porque eu tenho comigo um dos carros mais populares, mais vendidos, com mais impacto do nosso mercado. Não sei se hoje, neste momento, a esta data, isso ainda se manifesta, mas o C3 sempre foi um bocadinho de facto um carro com um impacto muito grande. E esta geração, desde que saiu, teve de facto muito peso no nosso mercado e eu creio que ainda continua a ter. Portanto, temos aqui um dos preferidos dos portugueses, este C3. Isto é um carro segmento B, um cidadino, concorrente do Clio, do Corsa, do 208, enfim, de uma série deles, polos, tudo e mais alguma coisa. Eu nunca tinha trazido um C3 destes e já tive muitos pedidos, já, confesso que sim. Cheguei a trazer o Aircross, ainda há pouco tempo vos trouxe o recém atualizado C5 Aircross, vão ver, quem não viu, no plugin. E hoje tenho aqui o C3. Porquê? Porque o C3 recebeu também um facelift a determinada altura. Temos ainda algumas alterações significativas, eu vou já passar para o interior, que é onde eu acho que é talvez mais interessante, e depois vamos só dar aqui uma voltinha, tentar manter aqui um episódio um bocadinho mais curto. E era, de facto, um dos poucos segmento B que eu nunca vos tinha apresentado. Portanto, agora, para quem quiser depois comparar tudo e mais alguma coisa, é só pesquisar no canal e ver em tudo. Onde é que estão as principais diferenças deste carro para o pré-facelift? Por fora, em termos estéticos, na dianteira, esta zona aqui, que está muito ao estilo também do C3 Aircross, e do que a marca está a fazer com os modelos mais recentes, nomeadamente, vem-me à cabeça, o C5X também, que eu vos trouxe. Pá, basicamente aqui esta zona da grelha mais unida, e é muito interessante porque logo, que a determinada altura mudou também um bocadinho, isto é tudo encromado, ele prolonga-se e dá logo o efeito de grelha. É interessante, aqui com os apontamentos, entra logo para o grupo óptico, que ele no fundo está aqui separado, aqui Citroën LED Vision, isto já é LED. Uma coisa muito importante neste carro, pá, naturalmente que isto aqui, dentro do segmento B, não é de todo o meu preferido, porque já sabem que eu primo pela capacidade dinâmica. Onde é que este carro tem o foco e o forte? No conforto, típico da Citroën, e agora já vamos andar um bocadinho, e vocês vão de facto perceber. Depois, muito também na relação preço-qualidade, no equipamento, por isso é que eu destaquei aqui o LED, é de facto uma proposta que eu percebo o porquê de ter impacto, e de ter algum sucesso. Algum que na verdade, é até bastante. Depois, uma coisa que é muito característica também da Citroën, e isso pode também ter algum impacto, é a personalização. Estes carros são ultra configuráveis, desde o tom da carroçaria ao tejadilho, vocês podem alterar numa série de combinações. É entrar no configurador, eu creio que lá dá para fazer isso tudo, ou depois mesmo na concessão. Pá, estes apontamentos aqui todos, que me fazem lembrar ainda os primeiros air pumps do C4 Cactus, foi um bocadinho por aí que eu creio que isto começou a revolucionar um pouco, neste tipo de personalização. Aqui neste tom de dourado, eu gosto muito do tom de carroçaria disto, é assim um beige verdeado. Na verdade, não sei se são à volta de 430€ por esta pintura, ou outra, portanto, acresce um bocadinho, mas de facto o carro fica carregado de personalidade muito mais interessante a alterar estas combinações com todos estes elementos. Acho que funciona bem, portanto, acho que é aquele cidadino engraçado, querido, que pode conjugar aqui uma série de coisas, e talvez daí seja um dos produtos preferidos dos portugueses. Talvez. Deixem-me saber aí o que é que vocês acham, nunca tinha trazido nenhum, agora vamos já passar para o interior e perceber aqui também o nível de habitabilidade, versatilidade. Quero saber o que é que acham deste carro. Estes típicos barulhos também aqui da Citroën. Bem, chegados aqui ao interior, e pronto, aqui seguindo a linha de raciocínio que eu vos comecei a falar, eu aqui só tenho pena da configuração no interior, porque por fora temos de facto um carro, parece-me com mais personalidade, muito pela conjugação de cores e tal, os elementos, pá, mas aqui dentro um bocadinho mais pobre ou infeliz em termos de tons, porque é tudo escuro. Aqui, já não temos uma versão base, isto é uma versão um bocadinho mais equipada. Aliás, eu posso já falar dos preços, o C3 começa, e é, lá está, um dos pontos muito fortes, um bocadinho abaixo dos 16 mil euros. Creio que vai sair sempre, talvez, à volta dos 16 mil euros, mas para um carro de segmento B, hoje em dia, para quem conhece o mercado e os preços, é um preço fantástico. Portanto, sem dúvida alguma, muito, muito tentador. Este aqui de PVP, também creio que não vai muito além dos 18, porque já temos, como eu dizia, mais equipamento. Notamos logo no sistema de infelizmente, que é um bocadinho maior. O base vem com um radiozinho mais pequeno, pronto. E lá está. Aqui, em termos de materiais em si, ele é nada de especial. E comparando aqui a outros, pronto, claro que fica a quem? Tipo, muitos plásticos, plásticos por todo lado. Nota-se, de facto, um carro um bocadinho low cost, é normal. Mas depois, onde é que ele é forte? Na personalização em si, e noutra conjugação de materiais. Por exemplo, aqui temos este elemento. Eu nem sei se isto nem é pele. Pá, super interessante. Mas muito interessante mesmo. Com os presspontos a branco, que eu diria que até o impacto visual, logo quando nós olhamos, faz bastante diferença. Outra coisa que eu gosto imenso, esta pega típica, para puxar a porta. Pá, fantástico. Aqui parece-me em tecido, com elementos aqui em cromado. Dá um ar forte de qualidade, que é, de facto, extremamente interessante também. Os próprios puxadores de porta também. Pá, temos, de facto, alguns elementos que, assim que nós nos sentamos no carro, torna-se agradável, talvez, olhar um bocadinho para isto. E isto é um bocadinho aquela filosofia da Citroën, que é a extensão da vossa casa. Ou seja, eles querem que vocês entrem no carro e sintam que não saíram de casa. Ou que isto é uma extensão, uma espécie de lounge. Aqui não temos tanto isso. Porquê? Porque eu sei que existem outros C3s. Claro que aí tem que pagar mais, provavelmente. Outro tipo de equipamento, opcionais. Onde os tofos podem ser, pode ser outro tipo de material mais interessante. E, por exemplo, nesta zona, isto pode ter uma espécie de madeira. Eu não sei se aquilo é mesmo madeira verdadeira ou imitação, mas fica logo brutal. Fica logo completamente diferente. Pá, assim que nos sentamos, é logo outro aspecto. O volante também não é aqui o melhor material. O volante, de facto, é a única coisa que me deixou assim um bocadinho mais desiludido. Mas, pronto, é volante multifunções. Pá, e o resto é muito básico. Os tofos são em tecido, mas são bons. E notamos logo, mal olhamos para os tofos, nós percebemos que isto não é igual a nenhum outro tipo de banco de um carro deste segmento. Portanto, percebemos que é muito ao estilo da Citroën. Dos C4, principalmente dos C5, por aí. Pá, porque é uma poltrona. É grande, é confortável, é macio. Quer dizer, nós sentimos bem aqui. O carro é, de facto, prima pelo conforto. Logo, tenho aqui uns pespontos a ver. Ok? Este aqui é todo em tecido. Não me incomoda nada. É mais sustentável. Eu tenho 1,76m. Bastante espaço aqui em cima da minha cabeça. Pá, e o resto é muito básico. Algumas espaços de arrumação. Aqui, por exemplo, o telefone é prático. Aqui, porta-copse, ele não é adaptativo. Temos entrada USB. O sistema de info-entretenimento e o quadrante. Pronto, isto agora já vou falar um bocadinho mal, agora quando formos conduzir, mas não é assim nada de especial. Mas pronto, eu acho que é um bocadinho isto. Não sendo nada de especial, acaba por ser um bocadinho especial, porque de tão simplista que é, agrada. E, portanto, de facto, é uma sensação estranha, mas agradável quando nos sentamos aqui. Como vos digo, este não é talvez o melhor exemplo em termos de tons, mas o carro, eu sei, porque até já me sentei em alguns, quando ele tem, de facto, uma conjugação interessante e o preço não fica assim ainda uma coisa de outro mundo. O carro é, sem dúvida, bem agradável. Portanto, é assim, de facto, uma sensação de lounge, de living room, de conforto muito interessante para quem liga muito a isso. Bem, isto aqui está configurado para a minha posição de condução. Aqui, vamos ver. Só mesmo para mostrar o espaço. É para nada mal. Pernas. Tenho um bocadinho, lá está, agora vão comparar com todos os outros. Eu próprio também teria que ver. Não me lembro bem. De cabeça. Pá, de pernas tenho isto, em cima da minha cabeça. Tudo para trás. Ainda tenho um bocadinho mais de um dedo. Portanto, até 1,76m. Eu diria quase até 1,80m. Aí já vão estar a tocar, mas não está mal. Os materiais, pronto, é mais do mesmo. Eu gosto, é de facto, aqui do puxador. Podia ser todo em preto e não é. Agora, para abrir os vidros, é que, pronto, é o que é. Agora, deixem-me ver se ele vai todo... Ih, não. Ih, ainda sobra imenso. Não dá para apoiarem ali bem o braço. Mas, pronto, aqui o resto, tudo em tecido também. Não dá para baixar o ski hatch. Não, é só mesmo... Não, eles rebatem só em dois terços. Ok? Ah, pá, mas pronto, tem um espaço relativamente decente, tudo em tecido. Agora, vamos só espreitar ali a mala antes de irmos conduzir. Aqui é muito simples e cá atrás não vale a pena focar nada porque isto é tudo igual. Do pré-face lift para este, como eu vos disse, as diferenças estão, de facto, na dianteira. Aqui um bocadinho no interior, tecnologia e tal. E, pá, eu acho, honestamente, este carro mesmo em termos de design, acho o carro até interessante. Um segmento B citadinho. Aqui temos já uma cadeirinha de bebê. Portanto, podem transportar um bebê aqui e a cadeirinha cabe na mala. Esta cadeirinha, ok. Portanto, aqui para quem conhece e para quem costuma lidar com isto. Não é o meu caso. Ainda. E o que é que nós temos? Temos 300 litros de capacidade. Aqui tem uma referência que eu... É pá, porque é um número que eu decorei, o Ford Fiesta, acho que tem 292, portanto, este já tem um bocadinho mais. Acho que 300 litros para o segmento é até interessante. E ela é, de facto, boa, mesmo para a lateral, mais funda. Aqui podemos levantar. Não temos aqui nada, só kits mais técnicos. Mas é, de facto, uma boa capacidade. Se rebater os bancos, como eu vos disse, em 2 terços, aumentam ainda mais. Portanto, acho que está perfeitamente na média, alinha perfeitamente na média com a concorrência dentro deste segmento. Agora sim, vamos dar uma voltinha com ele. Este bafo. Este bafo, Alenjão. Bem, sejam muito bem-vindos aqui ao interior do nosso C3 FaceSleep. Pronto, eu aqui vou ser... Muito rápido, muito rápido. Eu não sei se estou aí a aparecer bem na cama. O que é que nós temos? Portanto, para além de tudo o que eu já foquei, que é, de facto, o que eu acho mais interessante, mais relevante neste carro, o quadrante da nossa referência, ele é enológico e no meio acho que aquilo é um monocromático. Pronto, este claramente também aqui o C3. Não sei se a Citroën tem planos de lançar aqui um novo C3. Uma nova plataforma, talvez, depois também para um futuro 208 cortes. Enfim, não sei o que é que por aí vem. Agora da Stellantis. Mas isto, claramente, comparativamente aos produtos do segmento B que nós já temos, que é praticamente já tudo digital também. Alguns em opcionais, depois vão variando. Isto é enológico com o monocromático. No meio, o monocromático dá para ver autonomias, consumos, isso tudo. Quando eu passo a imagem, já estava nos 6,6. Agora está nos 6,7 por aí. Apá, pois, aqui, gasolina, atmosférico, já lá avante. Onde temos que puxar bem por ele, usar muita caixa e a necessidade. Não é o melhor. Mas, apá, 6 e tal, não é mau também. Claro que aqui a marca indica menos. Mas pronto, é o que nós estamos a fazer nesta unidade em específico neste momento. Aliás, já era o que eu estava a fazer quando eu lhe peguei. Eu não tenho nem dado praticamente nada. Portanto, podemos ainda ver isso. Contra rotações. Do lado direito. E o velocímetro, do lado esquerdo. O sistema de efeito de momento, como eu vos disse, este é o opcional. Quer dizer, é o maior. Já tem mais coisas. O interessante deste carro, já está para emparelhar, é pelo CarPlay, Android, Auto. Ou apenas e só com o Bluetooth. O vosso telefone. Aqui, não temos a navegação, mas lá está. Se emparelharem, podem ter tudo. Portanto, hoje em dia, qualquer sistema de efeito de momento, é o que eu digo, que dê para emparelhar com as aplicações. É o necessário. Portanto, é o que se exige. E aqui já temos. Depois, tem ainda a rádio. A climatização é muito simples. A climatização é tudo de operar. Ela é relativamente sensitiva. Temos ar-condicionado. Aqui, ar-condicionado automático. Também é bom. Pronto, aqui as sensações mais técnicas do carro. É essencialmente isto. O que é que eu gosto também? Lá está. A Citroën é muito disto. De botões bem organizados, grandes, tudo. Simples, mas de fácil leitura e de fácil alcance e de fácil compreensão. Eu gosto muito disso. Parece quase, faz lembrar, aqueles telefones para os velhores, que são todos muito grandes, mas que é muito prazeroso porque percebemos logo onde é que está tudo. E isso às vezes é bom. Um bocadinho de simplicidade na nossa vida. E toda a Citroën simplifica. E aqui temos aqueles shortcuts, botões grandes para a climatização, por exemplo, em desembaciado, frente e trás, piscas e o botão para o volume, que é sempre muito bom. Botão aqui para o volume, analógico, também temos no volante, podem operar no volante. Epá, e portanto gosto disso. O resto já vos tinha dito. Agora, o que é que se destaca neste carro, tratando-se do Citroën? Conforto, piso de suspensão, os tofos, este equipado com jantes de 16 polegadas, que enfim, também ajuda, não é? Mas gosto do tom, combina aqui dois tons. São até interessantes, mais ou menos, dentro do possível, modernas. Epá, e é isto. Portanto, o carro é à base de conforto. Este tofos, sem dúvida, dentro do segmento B, é talvez um dos carros mais confortáveis que vocês podem ter. E pronto, isso é muito a cara da Citroën. Honestamente, não há assim muito mais a dizer. O carro conduz super bem. A direção aqui, relativamente leve, mas com algum contacto. Atenção, ela tem algum contacto, ainda que não seja muito. A caixa, esta é manual de 5. Porquê? Porque temos o bloco atmosférico, já ouviu falar. A caixa é que eu acho as passagens, principalmente de segunda para terceira, é muito longo. E a própria manete, isto é enorme. Não gosto muito, assim muito, confesso, do comportamento em si da caixa. As passagens até são relativamente precisas, mas o escalonamento dela. Pronto. Mas é fácil de operar tudo. A própria caixa, o carro é simplesíssimo de se conduzir, embreagem, travão, acelerador, tudo. É um carro cidadino para se conduzir na cidade, com calma, mas que serve para muito mais, ok? Hoje em dia, costumo dizer, ah, é um carro cidadino, mas o carro cidadino, hoje em dia, dá para tudo e mais alguma coisa. Para onde ir para a autostrada, para a nacional, com o carro. Enfim, faz praticamente tudo. Este aqui, só não se vai, talvez, aguentar tanto pelo bloco. Pronto, era aquilo que eu não queria, talvez, focar muito. Mas é o que temos. Eu sei que nós já tivemos o 1200 Portec, com 610, esse até podia ter caixa automática. Pá, assim, todo já equipado e tal. É um carrinho bem interessante. Agora aqui este, pronto, é a tração dianteira, caixa de 5, e temos o nosso 1200 Portec também, mas é atmosférico, com 83 cavalos, uns míseros 83 cavalos. Pá, e de facto, pronto. Lá está, 83 cavalos, atmosférico, onde nós temos, de facto, de começar a apertar muito por ele, para começar a sentir alguma coisa que, na verdade, nunca sentimos nada. E depois temos que recorrer bastante à caixa também. Portanto, pronto, isto faz, naturalmente, depois, aumentar os consumos, em cidade ainda pior. Mas é o que nós temos. Agora, é o que eu costumo dizer também, eu acho que para muita gente, e de facto, se andam aqui em cidade, isto chega perfeitamente. É que o cliente deste carro não está de todo preocupado com isso. E agora vou resumir e terminar o vídeo, dizendo-vos que eu percebo o porquê deste carro ter sucesso, porque este carro tem imagem, tem personalização, tem equipamento, tem equipamento, já de base, e algum opcional, que não é uma coisa louca. Tem espaço, versatilidade, tem mala, em termos de dinâmica, não é o foco e não será o foco. Portanto, isso já sabemos. Tem muito conforto e tem preço. Portanto, tem tudo. Ou seja, ele reúne tudo o que o nosso cliente, o cliente do nosso mercado, de segmento B, gosta. Portanto, tem de facto uma boa relação custo versus benefício, talvez preços, qualidade. E é isto. E é um carro, eu acho, com alguma personalidade. Portanto, eu honestamente acho que é este o sucesso do C3. portanto, se a Citroën continuar a fazer isto, portanto, no fundo, dentro deste panorama, eu acho que ele vai continuar a ter sucesso. Agora é a vossa vez. Deixem-me aí saber o que é que acham, se gostam dele, se não gostam, se estão em vias de escolher um, ou se preferem outra coisa qualquer, honestamente, dentro do segmento B ainda continuamos a ter muitas propostas. Portanto, é só isto que eu quero saber. Grandes likes, partilhem os comentários, sigam-me no meu site, e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada, pessoal. Bora lá. Isso sim é importante. Hoje, deixamos aqui o nosso C3, não sei se deixamos Ever ou não. Vamos ver agora num próximo vídeo. Fiquem por aí e voltamos-nos a ver em breve no próximo ensaio. Até lá. E voltamos-nos a ver em breve.